Mexe, mexe Prepara meu tacacá, gostoso como açaí Prepara meu tacacá, gostoso como açaí Pois mexe, mexe menina, pode mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Pois mexe, mexe menina, pode mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Pois mexe, mexe menina, pode mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Pois mexe, mexe menina, pode mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Rala, rala mandioca, espremio no tipiti Separa a tapioca, apara outro cupido Prepara meu tacacá, gostoso como açaí Prepara meu tacacá, gostoso como açaí Pois mexe, mexe menina, pode mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Pois mexe, mexe menina, pode mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Me mexe, mexe menina, pode mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Pois mexe, mexe menina, pode mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Pois mexe, mexe menina, pode mexer sem parar